Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal dando continuidade em nossas vídeo-aulas dicas estruturais Mais uma dica bem legal do canal, tá? Não sei se vocês sabem, mas o próprio Windows 10 tem uma funcionalidade de benchmark, tá? Que te dá uma pontuação para saber se, por exemplo, o armazenamento que você está utilizando no seu Windows está legal A placa de vídeo para jogar está legal, a memória instalada está legal, o CPU também, tá bom? Então, para você ter acesso a esse benchmark do Windows, é muito simples E você consegue fazer isso utilizando basicamente PowerShell, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Acessar o PowerShell como administrador, vai vir aqui PowerShell como administrador, abriu ele Você vai jogar o seguinte comando, ó Get, c, minha instância, o i32, o i7 vai dar um Enter E aqui ele dá opção, ó Por exemplo, ó CPU, estou com pontuação mais ou menos razoável Desktop, legal Armazenamento, 6.3 Pô, tenho que aumentar o meu armazenamento Placa de vídeo, não tenho Preciso adquirir urgentemente uma placa de vídeo E memória, ó Estou com 5 GB Preciso aumentar essa memória RAM Tá bem legal, bem interessante Basicamente, são esses 5 primeiros índices, tá bom? Que você tem que se atentar E que o Windows vai dizer se você precisa melhorar ou não Tá bom? Então, fica mais antigo, galera Se você gostou do seu joinha Para fortalecer o vídeo, o canal Você gostou, me inscreve E se você gostou muito mesmo, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus